Vambora agora! Ah, vamos fazer uma ajuda? Vamos ajudar a criança? Olha, vamos então prestar bem atenção nesse assunto que eu vou falar agora, porque uma família está desesperada. Uma criança, um garotinho, que tem chance de sobreviver por conta de uma doença muito séria, mas está precisando da ajuda de todos nós. Se você ajudar com um pouquinho, o outro com um pouquinho, você vai resolver sim o problema dessa criança. Pelo menos tentar resolver o problema dessa criança, né? Ele fez muita quimioterapia, eu estou falando aí do Luiz Felipe. Ele é filho único, esse menino que vai aparecer agora aí na sua tela, o Luiz Felipe. Ele é filho único de Nara e também do Tiago. Eles são alunos da UESP, lá de Barras, Piauí. E descobriram então que quando seu filho completou um ano de vida, ele começou a ter um diagnóstico de uma doença. Uma doença muito grave, né? É um raro tomô no fígado, que acomete em geral crianças menores de três anos de idade. Com um predomínio no sexo masculino, não sabia. E é diagnosticada em menos de uma criança em um milhão. Então é muito raro, muito raro a doença dele, né? E ele precisa viajar para fazer um transplante, para tentar ajudar e ter consulta do médico e tudo mais. E para ir para lá, ele precisa da ajuda que for possível de todos vocês, tá bom? Ele precisa do dinheiro para custear as passagens, hospedagens, despesas com alimentação, porque o que está certo mesmo é falar com o médico. Mas esse garotinho aí, que pode ter a vida toda pela frente, tá bom? Com a sua ajuda, e você pode doar qualquer quantia, qualquer valor, para ajudar essa família, esse garotinho. A conta para depósito, que você pode fazer a depósito do Banco do Brasil, conta poupança, viu gente? Conta poupança do Banco do Brasil, é essa daqui. 10, 11, disto 1. A conta para depósito é 10, 11, disto 1. Agência, 8266, disto X. 8266, disto X. Variação 51. É a conta poupança do Banco do Brasil, em nome de Luiz Felipe Araújo Passos. Tá bom? Boa sorte, Luiz. Boa sorte para toda a família. Tomara que você consiga, então, ter isso aí no seu tratamento, tá legal?